Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, e a gente começa o ano falando de festas. Elas que acontecem durante todo o ano e agora no início do ano, principalmente nas formaturas, nas comemorações. Mas o que a gente deseja realmente é que você passe o ano todo comemorando em alto estilo. E a Louvre traz de presente lançamentos com promoção. É isso, Luciana. Lançamentos com grandes descontos. Exatamente. Acabamos de receber, Lelinha, esse lote incrível de lindos longos, de festa, para as festas bombásticas. E para presentear nossas clientes. Agora em janeiro, a gente está com o andar todo com 30% de desconto. E o bacana de tudo isso é a diversidade dos vestidos. A Louvre tem essa questão de trazer todos os estilos. Aqui você encontra o casual, o chique, o despojado, as festas. E no andar de festas, a gente nota isso também. Você tem brilho, você tem curto, você tem longo. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. A gente vai começar falando desse preto incrível, que traz essa transparência, esse mini paetê. Vem com esse hot pants incrível, Lelinha. No vermelho, a gente já nota uma diferença. É um vestido que traz um glamour. Traz toda essa sensualidade, esse vestido Giovanni, que vem com essas aplicações de cristais, essa fenda profunda, esse decote ousado. Incrível também, né? Agora, quando se fala num clássico, a gente poderia dizer que este, que tem um jacar na saia, com o busto preto, é um clássico. É um clássico incrível para divar em qualquer festa. Esse jacar, esse modelo mais godê, que traz tanto romantismo, com esse decote coração no busto, que traz a feminilidade. Ele é incrível. Não tem como não amar um vestido desse e não arrasar com ele. É verdade. Bom, todos arrasam, cada um com o seu estilo. Agora, uma coisa que eu adorei, que eu vi aqui na Louvre, foram os vestidos brancos. Em tons diferentes, um com branco mais neve, outro aquele off-white. Mas, para aquela mulher que quer se casar, entrar numa loja e comprar um vestido, meu Deus, é tudo que ela sonhou, é um desses vestidos. São lindos de viver esses brancos. Sim, eles dão para casamento e entram em outras ocasiões também, como formatura, como essas grandes festas, uma festa black tie. Mas, para a noiva, eles são incríveis. Colocam um véu e está pronto. É vestir, gostar do vestido e levar para casa, né? E ainda, com 30% de desconto. Esse desconto de 30% é em todo o piso. Tudo. Todo o piso. Piso superior todo, com 30% de desconto. Aqui na Louvre, valendo a pena. Vem para cá, confira com a gente. 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 Obrigado.